Vamos estudar sobre os critérios de semelhança entre os triângulos, dois ângulos correspondentes iguais. Dois ângulos iguais significa que cada um dos dois pares de ângulos correspondentes são iguais entre si. Vamos verificar em detalhes. Os triângulos ABC e A'B'C' têm Os dois triângulos satisfazem os critérios de semelhança entre os triângulos, pois têm os dois pares de ângulos correspondentes iguais entre si. Então, podemos dizer que os triângulos ABC e A'B'C' são semelhantes. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. 1. Os triângulos U e O, que têm os seus ângulos de 40 graus e 60 graus, são semelhantes. Vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. 2. 1. Pela característica dos ângulos alternos internos serem iguais, ângulo A igual ângulo B. 2. Pela característica dos ângulos opostos pelo vértice serem iguais, ângulo AOD igual ângulo BOC. Então, os dois triângulos satisfazem os critérios de semelhança entre os triângulos, pois têm os dois pares de ângulos correspondentes iguais entre si. Por isso, são semelhantes. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. 2 ângulos iguais significa que cada um dos dois pares de ângulos são iguais entre si. Vamos verificar em detalhes. Os triângulos ABC e A'B'C' têm o ângulo B igual ao ângulo B' e o ângulo C igual ao ângulo C'. Os dois triângulos satisfazem os critérios de semelhança entre os triângulos, pois têm os dois pares de ângulos iguais entre si. Então, podemos dizer que os triângulos ABC e A'B'C' são semelhantes. Terminamos aqui o estudo de hoje. O estudo de hoje. O estudo de hoje. Obrigado.